E aí família, aqui é Ana XD, sou finalista apresentadora de Esportes do Mundo e vou trazer uma cobertura pra vocês. A cerimônia vai ser em Las Vegas e eu tenho medo de avião, mas vamos lá que a gente não pode perder. Como finalista, a própria premiação separa um quarto pra você e dessa vez eu fiquei no andar 62. O que me permitiu ter uma vista hiper privilegiada. Las Vegas à noite é a coisa mais linda desse mundo. E fui recepcionada com um kit com vários itens da premiação. Mas essa foi só a chegada, então bora descansar que amanhã o dia começa cedo. Todos os compromissos do prêmio acontecem no mesmo prédio que o Hotel Resort World Las Vegas. A manhã do dia anterior da premiação sempre começa com um café da manhã chamado Power Up. Onde vários líderes da indústria se reúnem pra bater papos importantes pro nosso crescimento. Depois de passar um tempinho por lá, tive chance de conversar com três veículos diferentes de imprensa lá de fora. E depois disso, a própria galera do prêmio se reuniu pra poder turistar pela cidade. E o que eu fiz com eles foi vivenciar a primeira tirolesa da minha vida. Voltando pro hotel tomando banho e me arrumando, estava pronta para a premiação da noite. Que tratava da cerimônia do Lifetime Achievement Awards. Uma cerimônia separada que celebra grandes nomes da nossa indústria que nos permitiram estar aqui hoje. Ela é feita de uma forma mais intimista e na noite anterior da premiação principal. E falando nela, o dia chegou, cá estava eu dentro do meu quarto de hotel pronta para caminhar até lá. Caminhando já fui recepcionada por essa esfera magnífica. Tudo temático para o Sports Awards. Eu comecei caminhando o tapete vermelho como uma das finalistas que eu sempre fico com vergonha. E uma coisa que eu gostei muito que eles tinham esse ano é essa filmagem que é muito característica das premiações lá fora. A cerimônia foi feita dentro de uma boate que era super bem equipada. E nesse momento estava na hora de eu ir para a minha mesa. Quando a cerimônia começa, a gente fica bem de pertinho para o pau. Acompanhando de perto e torcendo para aqueles que a gente conhece. Eu não ganhei, mas só esse momento já vale muito a pena. Quando a cerimônia acabou, nós fomos para o lado de fora acompanhar um recorde mundial acontecendo ao vivo. Eles jogaram o Pac-Man na parede do hotel, quebrando o recorde da maior tela de videogame do mundo. E foi muito legal poder presenciar tudo isso. E para finalizar a noite e toda essa cobertura, a festa final. Um afterzinho não pode faltar, né? Nos próximos dias ainda fiquei turistando por Las Vegas, mas agora estou de volta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena cobertura do Sports Awards da visão de uma das finalistas.